Salve, Crudilover! Hoje, trazemos até você uma receita que talvez te remeta à sua infância, porque é algo que as avós faziam e ainda fazem muito. Trata-se do... Bolo de Cenoura. A diferença é que esta é uma versão crudívora vegana. Crudívora, pois não vai ao fogo, e vegana porque não tem exploração nem sofrimento animal. Não precisa de açúcar e nenhum outro tipo de adoçante processado ou artificial. Se liga só, que coisa linda! Dá para acreditar que não foi ao fogão? Não precisa de fermento? É a união dos dois mundos. Saúde e prazer. Quer aprender a fazer? Então, bora para a vinheta e depois para a receita. Para fazer a massa, precisaremos de 460 gramas de cenoura ralada, 70 gramas de coco seco ralado grosso, 300 gramas de tâmaras frescas graúdas. Vamos remover as suas tampinhas e os seus caroços, e cortá-las em pedaços. E 260 gramas de nozes. Em um processador de alimentos, trituraremos primeiro as nozes até que elas fiquem granuladas. Em seguida, vamos acrescentar o coco seco. Com o auxílio de uma espátula, desgrudaremos a massa das paredes do recipiente para ajudar a misturar. Depois, vamos adicionar a cenoura ralada aos poucos. Por último, colocaremos as tâmaras para dar aquela adoçada. Com a massa homogênea, forraremos com papel manteiga o fundo removível de uma forma de 20 cm de diâmetro. Feito isso, vamos transferir a massa e a deixaremos bem nivelada. Vamos levar à geladeira por 3 horas para firmar a massa. 3 horas depois! Para a cobertura, nós vamos precisar de 3 colheres de sopa de Nibis de Cacau Cru. Nós vamos usar desta marca aqui, a Planeta Cacau. E vamos deixar o cupom de desconto de 6% e o link na descrição do vídeo. Comprando através dele, além de ajudar uma cadeia de pessoas bem propositadas, inclusive nós, você adquire um produto de excelente qualidade. Bateremos os Nibis no liquidificador até que ele se transforme em pó. E vamos reservá-los em um pote. Agora, picaremos meio abacate. E vamos amalgamar no liquidificador junto com ele uma banana nanica madura, 8 tâmaras em pedaços, sem as tampinhas e os caroços, 35 gramas de nozes e o cacau em pó. Retiraremos a massa da geladeira e, com muito cuidado, vamos desenformá-la em um prato largo. Para finalizar, espalharemos uniformemente a cobertura sobre a massa. Para que o bolo fique no ponto ideal de consistência, vamos levá-lo novamente à geladeira por 8 horas. oito horas depois... Tcharam! Nosso bolo de cenoura! Sim! E aí, preparada? Preparada! Então... Bora provar? Bora provar! Vamos mostrar para a câmera ali? Sim, boa ideia! Uma delícia! Uma delícia! E é isso aí! Esperamos que você tente aí na sua casa. Se fizer, e ainda tiver uma vó, não se esqueça de levar um pedaço para ela. E... não deixe de mandar para geral, comentar, deixar seu joinha, se inscrever, e ativar o sininho de notificações para saber quando sair mais receitas incríveis como esta. Um beijo de muita luz no seu coração, e até a próxima receita do Edri. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti